Eu não gosto de solo leveling. Pra quem não sabe, esse é o manhua ou mangá coreano mais famoso de todos. E o motivo de eu não gostar é simples, solo leveling é a base dos manhuas, não entendeu? É tipo que Naruto é pros animes, a base que muitos autores vão de referência. E como acabei começando a ler manhua muito antes de ver solo leveling, acabei achando meio clichê. Já que praticamente toda obra coreana de ação é solo com alguma coisa a mais. Então tá aqui a minha lista pra vocês do top 8 manhuas melhores que solo leveling na minha opinião. Inclusive só avisando que não vai ter só ação nessa lista. Sei que teve muita gente que veio por causa do vídeo de romance, etc. Então relaxa que vai ter histórias pra todos os públicos. E ainda pra você ir ficar até o final, no final do vídeo eu vou dizer duas formas seguras. E principalmente de graça pra você, pobre brasileiro ferrado. Ler todas as histórias da lista. Então fica até o final e recomenda aí nos comentários manhuas pra galera que fica interessado. Sem spoilers, se não é bom. E oitavo, Global Freeze. I created an apocalypse shelter. Como meus outros dois vídeos de recomendação que estão aí na descrição. Eu sempre evito dar spoiler, só dando um simples enredo. Então bora lá. Global Freeze é a história de Zangui. Um fracassado que vivia com sua namorada no meio do apocalipse de gelo. Mas depois de ser traído por ela e ser mandado de Vasco, ele ganha uma segunda chance. Revivendo uma semana antes do apocalipse. Decidindo agora que sabe do futuro se vingar e sobreviver dessa crise congelante. Essa obra já é bem grande estando na sua segunda temporada. Sendo um estilo bem famoso de história de manhuá. Onde o protagonista tem que sobrar um apocalipse. Mas eu escolhi essa por dois motivos. Primeiro, ela é uma das maiores e a única que eu não dropei mesmo depois de tanto tempo acompanhando. Já que essa obra tem um ritmo muito bom, sempre te mantendo preso na história. E o segundo motivo, com certeza, é o pró ter seu desenvolvimento. O Zang é um protagonista bem incomum de manhuá. Um cara fracassado que é traído e começa a virar um Shed. O Sigma da Bahia. Mas eu gosto dele particularmente porque além dessa personalidade fazer sentido. O que ajuda muito a história a andar. A construção dele indo de fracassado pra free flamenguista foi muito bem feita. Não ficando forçado. Diferente de muito protagonista de manhuá que do nada só vira o cara mais pica de todos. E a última coisa, antes de eu começar a falar mal do manhuá. Além do mais, ele ficou em oitavo e não em primeiro por algum motivo. Gosto dos personagens secundários. Nitidamente, o autor não foca muito nos outros personagens. Sendo muito mais sobre o prota em si. Mas gosto de como mesmo não focando, ele não esquece deles. Ele deu utilidade pro elenco principal. E fez uma construção simples, mas boa de porque cada um segue o prota. Mesmo não tendo um grande destaque, eles são desenvolvidos e tem tempo de tela o suficiente pra que não sejam forçados. Mas chega de falar bem, porque agora é hora de criticar. Primeiro, os vilões. Mesmo a história tendo vilões, ela mais pro meio, depois do primeiro arco, acaba perdendo pouco foco. Tipo o começo da parte 4 de Jojo. Que mesmo tendo seus antagonistas, ainda não tinha um real inimigo principal. O que acaba tirando um pouco o senso de perigo da história. Já que mesmo o protagonista podendo se impedir e ir de caixa a qualquer momento. A história pega um pouco demonstrando isso. O que faz tudo acabar ficando meio fácil. Pode ser porque o grande vilão ainda não apareceu. Mas sinceramente, eu acho que é mais algo de obra coreana mesmo. Geralmente, eles não tem um vilão principal. E sim, tudo fica meio que em volta do objetivo do prota. Onde nesse caso, é apenas sobreviver o apocalipse. Só sobreviver o apocalipse. Eu falo como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo, né? E o segundo motivo é com certeza a arte do manhua. Eu particularmente não tenho muito problema com a arte manhua. Do mesmo jeito que eu não ligo muito pra animação e anime. Mas como eu tô recomendando, é bom deixar avisado pra você que só gosta de assistir coisa bonita. Que esse manhua é feio. A arte é simples. E acaba deixando tudo meio estático e atrapalha um pouco na dinâmica de leitura. Mas agora sim, bora pro próximo. Sétimo lugar, Quests. Pra você que é fã de Tokyo Revengers. Ou mais atualmente Windbreakers. Aqui está o nosso manhua de batalha de gangues da lista. A história conta sobre Sungharu. Que inclusive, só abrindo parênteses rapidinho. Tem o design mais padrão de prota dos manhua. Não sei porquê. Não sei se é algum tipo de padrão estético lá da Coreia. Mas a grande maioria dos protagonistas tem literalmente o mesmo design. Nessa lista tem uns 3 ou 4 que tem um design de prota realmente diferente. Mas voltando. A história conta sobre Sungharu. Um fracassado que vivia sofrendo bullying em uma das piores escolas da Coreia. Até que ele é abençoado com o famoso sisteminha. A la Solo Leveling. Onde após virar líder da escola. Seu objetivo é dominar todas as escolas da região. Virando o líder supremo das gangues coreanas. Sendo ajudado pelo seu querido sistema. Que o guia dando missões pela sua jornada. Tem muito o que elogiar. O desenvolvimento de história é bom. Os pessoais secundários, mesmo sendo muito, são muito bem utilizados pelo autor. Tendo um ótimo desenvolvimento de personagem. A arte desse mangá é bem linda e dinâmica. O que faz as lutas ficarem muito boas. Os vilões são bons. O design de todo mundo, tirando o protagonista. São bons. E até mesmo o desenvolvimento de romance. Porque sim, além de podaria, também tem amor. Que é bem feito, mesmo não sendo foco. E por último, obviamente tem que dar destaque. Porque além dessa obra ter os homens mais saborosos. E as mulheres mais gasosas dos manhuás. Também temos o meu personagem favorito da obra. O Gug Jai Yang. O homem mais homem que você vai conhecer na sua vida. O verdadeiro Sigma da Bahia. E admito 100 pesos que tem uma parte inteira do manhuá. Que eu só não larguei por causa dele. Mas agora, bora falar o único ponto negativo de Quests. Que fez ele acabar ficando em sétimo. Não sei como tá agora, porque eu dei uma parada no manhuá. Mas onde eu acabei pausando, tava ficando meio repetitiva a história. O que fez eu dar uma enjoada. Mas pelos pelos que eu acabei levando enquanto eu editava esse vídeo. Parece que a história ficou um pouco melhor. Então, super recomendo. Inclusive, se eu não me engano. Essa história se passa no mesmo universo de Luquisme. Não posso confirmar, porque eu não assisti. Mas tá aí a curiosidade. Agora sim, bora pro próximo. Em sexto, temos o primeiro romance da lista. Maybe Meant to Be. Que é literalmente o meu tipo de romance favorito. Tendo um casal de protagonistas com os estereótipos que eu mais gosto. Mas antes, bora pro enredo primeiro. Essa história temos como prota principal, Dia Han. Uma garota de 32 anos, freelancer. Também conhecido como desempregada. Ela reencontra seu ex-amigo de infância. Min... Min-jeo... Meu... Ah, tanto faz. Por que os nomes coreanos são assim? Tá aí na tela, dane-se. Um bombado, nerd, gostoso e otaku. Ou seja, literalmente eu. Depois de se encontrarem por pressão de seus pais, decidem se casar. Onde a história é sobre o desenvolvimento do relacionamento deles. De casados por obrigação a um verdadeiro casal perfeito. Começando, como eu já disse, eles são literalmente o meu estereótipo preferido de romance. O cara bobo e lerdo, mas que é muito atacante mesmo sem perceber. E a Tsundere, engraçada que mesmo sem Tsundere, é carismática e não atrapalha o desenvolvimento do relacionamento. Essa obra só tem pontos positivos. O desenvolvimento é muito bom e dinâmico. Dá uma paz na alma junto com um pouquinho de inveja por não ser um dos protagonistas. É uma obra bem engraçada. O relacionamento deles é bem desenvolvido. Os personagens secundários são muito bons e desenvolvidos. A arte do mangá é muito boa junto com as caras e bocas dos personagens que eu gosto muito. Sabendo muito bem a hora de ser sério e engraçado. Esse mangá não tem pontos negativos. Vem na minha, papai. Se tu gosta de um bom romance, vai adorar Maybe Me To Be. Simplesmente, cinema. Quinto lugar, Surviving the Game as a Barbarian. A história de Bijon Yandel ou Han Sun Lee. Um garoto com uma doença que o impede de sair do hospital. Vivendo a sua vida inteira jogando jogos online até que ele começa a jogar Dungeons & Stones. O MMORPG é mais difícil de todos. Como ele tinha muito tempo livre, ele ficou 9 anos jogando o jogo até zerar. Onde como recompensa por ter finalizado, acabou sendo sugado pra dentro do jogo no corpo do seu personagem. Um bárbaro. Aquela história RPG e CK que como a galera que viu meu vídeo sabe que eu adoro. O Bjorn é muito carismático e tem um design diferente do padrão. Sendo esse bárbaro gostosão aí. O desenvolvimento de história é muito bom, quase nunca ficando parado. Tendo além do protagonista que é muito bom, também tem ótimos personagens secundários. Com um ponto positivo do autor é o planejamento de história. Que é quando o autor pensa em tudo antes de escrever. Tendo personagens que aparecem não tendo muito destaque. Sendo mais envolvidos mais pra frente da história. Mostrando o cuidado e o carinho que o autor tem com a sua obra. Mas com certeza mesmo tendo comédia, acho que o ponto mais positivo dessa história são as cenas de tensão e combate. O autor é muito bom em passar emoção nessas cenas. Com você conseguindo sentir a emoção e tensão dos personagens só olhando pros quadros do manhuá. Inclusive dando espaço pra uma coisa que essa obra faz muito bem que eu deveria ter falado lá na parte de questions. Que é o sistema. O sistema de poder dessa história é simples, sendo muito parecido com o RPG. Mas mesmo assim tem seus diferenciais que o tornam interessante. Mas resumindo, é muito difícil ficar mais forte nesse manhuá. Além do mais, esse é o mundo do jogo MMORPG mais difícil do mundo. Onde tem um tipo de essência que os monstros que você derrota dropam. E que você tem que ser bastante estratégico de como você vai usar elas. Já que tem um limite e cada essência pode dar coisas diferentes. Um disso é bem legal porque dá mais camadas pro universo. Já que além de acompanhar um personagem tentando sobreviver. Você também entende os pensamentos dele. De como ele distribui os poderes e faz a sua build. Te fazendo acompanhar e entender bem melhor o desenvolvimento do personagem. E agora as críticas. Que eu acho que só vai ter uma. Que é o fato da história ser muito pequena. Por enquanto tem 50 capítulos que pra um manhuá é muito pouco. Já que a maioria dos manhuás que eu tô recomendando já passaram dos 100 capítulos. Mas como a gente tá chegando cada vez mais perto do top 1. Vai ficar cada vez mais difícil de dar pontos negativos. Dá o like, se inscreve no canal pelas recomendações. E agora, bora pro próximo. Em quarto lugar temos Nebula Civilization. Tem toda aquela história padrão. O cara recluso que joga o jogo. É o melhor. Zera, entra no jogo. O básico. Mas o diferente desse anime é o tipo de jogo em si. Onde ele joga um tipo de Clash Royale coreano. Em que cada jogador é o deus de uma civilização diferente. E o Nebula, nosso protagonista, vira deus da fraca civilização dos lagartos. Sendo um anime como o One Punch Man ou Overlord. Em que o Nebula, mesmo sendo prota, não é o foco. E sim os seus aliados. Ou no caso dele, os seres que são seguidores da sua religião. A religião dos insetos azuis. Onde a história tem um estilo bem diferente das demais. Sendo algo mais estratégico. Mostrando o lado da visão do Nebula como deus e player. Como também o dos seus peões. Os verdadeiros protagonistas dessa história. Cada seguidor da civilização do Nebula. É um personagem que expande o universo do Manroa. Sendo uma história um pouco mais séria. Focada no desenvolvimento dos personagens que o Nebula comanda. Sendo muito legal. Já que o autor consegue dividir muito bem. A parte do, entre aspas, jogo. Que seria a visão do Nebula. E a parte dos personagens que acham que o mundo é real. Criando uma empatia muito boa por eles. Eu admito que ainda não fui muito longe na história. Pra poder fazer críticas. Mas mesmo não vendo muito. Me prendeu o suficiente pra ficar em quarto da lista. Então como eu não posso dar spoiler. Basta você ler. Que vai entender porque é tão bom. Super recomendo. E agora, bora pro próximo. Bônus. Como vocês sabem. Sempre tem um bônus nesses vídeos. E dessa vez eu criei essa parte pra colocar Down to Earth. Um romance slice of life sobre Cade. Um cara triste e solitário. Com vários problemas psicológicos. Que encontra a Zyda. Uma garota alienígena que caiu na terra. A história é simples e bem boa de ler. Mostrando a Zyda conhecendo a terra e seus costumes. Enquanto ajuda o Cade com seus problemas pessoais. Onde obviamente no meio disso. O romance deles é desenvolvido. Essa história acabou entrando como bônus. Porque Down to Earth não é uma rua. Mas como é um romance que eu gosto muito. Eu queria recomendar pros fãs de romance da tropa do ovo. A Zyda é muito fofa e carismática. Enquanto o Cade é mais crítico. Sendo a ferramenta de desenvolvimento da história. Ambos, principalmente o Cade. São personagens extremamente identificáveis. E mesmo sendo romance meio adolescente. Entre aspas. Sabe as horas de ser sério. Onde inclusive por ser uma obra ocidental. Pode ser mais fácil de ler. Pra você que não é muito acostumado a ler romance. E quer começar no mundo. Tanto dos quadrinhos. Quanto dos manroás. Fica aí a recomendação. E finalmente bora pro top 3. Em terceiro lugar. I Really Not The Damon Godness Lakey. Essa é provavelmente a mais conhecida da lista. Contando sobre o Sr. Lin. Um professor de faculdade. Que é teleportado pra outro mundo. Fazendo um pacto. E virando bibliotecário de uma simples livraria. Mas obviamente a história não é só isso. Já que pelo que parece ele acabou fazendo amizade com o demônio que fez o pacto. Que deu de presente a livraria pra ele. Onde a única coisa que ele tem que fazer é distribuir os livros. Mas enquanto pra ele são apenas livros normais do nosso mundo. Pras pessoas desse mundo são livros assustadores e amaldiçoados. É uma história difícil de explicar sem parecer algo idiota. Mas eu juro que é muito mais do que o enredo que eu dei. O Lin mesmo não sabendo por causa dos livros. Ele acaba virando uma pessoa suspeita e conhecida no mundo como o dono da biblioteca. Tendo uma divisão na história muito boa. Já que enquanto na visão do Lin a obra acaba ficando com um tom meio cômico. Já que pra ele tá tudo normal. Pra diversas pessoas que entram na livraria e pegam os livros. Tem toda uma história séria sendo desenvolvida. Como se a livraria acabasse virando por coincidência. Uma peça essencial pro desenvolvimento do universo fora da livraria. Sendo bem parecido com Overlord. Em que o Ice faz algo com a intenção completamente aleatória. Mas pras outras pessoas por coincidência acaba virando algo super irado. Que muda tudo. É uma história bem engraçada. Mas ao mesmo tempo muito bem desenvolvida na parte séria. Sendo focado não no desenvolvimento do Lin. E sim dos seus clientes. Que mudam ganhando poderes ou conselhos após sair da livraria e ganhar um dos seus livros. É uma história consideravelmente longa. Que te prende rápido. Fazendo você ficar muito imerso no universo do Manroa. Segundo lugar. Mais 99. Reforçate Wooden Stick. O meu primeiro Manroa item meu responsável pelo primeiro vídeo de anime aqui do canal. Onde eu resumo os dois primeiros capítulos dessa obra prima. A história conta sobre Ji-U. Um fracassado que joga o maior jogo VR do mundo. O Chrono Life. Depois de ser traído por uma garota dentro do jogo. Ele acaba perdendo todos os itens ficando apenas de cuequinha. Mas por sorte acabou pondo a arma básica do jogo no nível máximo com martelo de aprimoramento. Criando praticamente o soco do Saitama em forma de pau. Essa história mesmo tendo seus momentos de tensão é mais focada em comédia. Já que diferente de One Punch Man por exemplo. Que o Saitama é apenas o alívio cômico. Enquanto o autor desenvolve os outros personagens. Aqui o Ji-U é sim o foco no desenvolvimento da história. O autor é extremamente criativo. E passa uma mensagem muito bonita sobre liberdade e se divertir vendo o bom até nos momentos ruins. O Den Shik é sobre isso. Liberdade. Uma Roa é muito bonito e dinâmico. Os personagens secundários são muito carismáticos. Tendo até mesmo a máquina versão coreana. Em si não tem muito o que dizer. Essa obra tem tudo que as outras tem de bom. E que eu já comentei só que melhor. Inclusive eu tenho que dar destaque que as vezes do nada o autor desmaia no teclado. E sai sem querer a próxima obra do da gente. E finalmente em primeiríssimo lugar vocês já sabem. Já que tá na thumb. The Greatest State Developer. O famoso Isekai do Engenheiro Civil. Mas resumindo o nosso protagonista o Suho Kim. Dormiu enquanto lia o último capítulo de uma obra de fantasia que ele gostava. Até que quando ele acorda ele percebe que tá dentro do corpo do famoso Lloyd Fronteira. Não o protagonista da história. Ou uma pessoa com um poder super apelão. E sim o personagem mais odiado. O filho fracassado de uma família de nobres falidos. Onde o Suho, agora como Lloyd. Tem o objetivo de ajudar a sua família com seus conhecimentos de engenharia civil nesse mundo medieval. Enquanto luta pra proteger as pessoas que ele ama dos perigos que ele sabe que virão por já ter lido toda essa história. Esse Manhua é muito bom. E se eu tivesse conhecimento dele antes. Com certeza ele teria entrado como bônus no meu vídeo do Top ECKs. Lloyd é com certeza um dos protagonistas mais carismáticos da ficção. Os personagens secundários e a construção de histórias são muito bem feitas. E até a evolução de arte do Manhua melhora muito com o tempo. Mostrando a dedicação do autor com a obra. É muito satisfatório ver o Lloyd evoluindo principalmente a sociedade com seus conhecimentos de engenharia civil. Onde dois pontos muito importantes que diferem essa obra de outros Manhua e as ECKs em geral. É que primeiro. O Lloyd frequentemente usa seus conhecimentos de outro mundo pra ter vantagem. Fazendo ter muito mais sentido em ser um Isekai. Do que simplesmente fazer um Manhua desse gênero pra aumentar o marketing. Diferente de outros animes aí. Que se o prota fosse de outro mundo ou não, não mudaria nada. E a segunda coisa. Com certeza o sistema. Pra quem conhece sabe que é muito comum por culpa de Soul Eleven. Os protagonistas de Manhua terem sistemas que os guiam na jornada e tal. Onde o sistema Isekai do engenheiro tem um diferencial muito legal. Ele tem quase uma personalidade própria. Podendo às vezes atrapalhar o protagonista. E também sendo até muito carismático. Às vezes fazendo umas piadas até que muito engraçadas. E zoando o protagonista quando ele falha em algo. Dando uma dinâmica muito legal na obra. Principalmente por ser além de uma história séria. Com situações de tensão e ação muito boas. Também é uma comédia. E nossa. Que comédia boa do cacete, cara. Resumindo. Antes de dizer como você pode ler essas obras de forma gratuita e segura. The Greatest State Developer é o melhor Manhua de todos os tempos. Pelo menos pra mim. Por diversos motivos que eu nem arranhei nessa recomendação. E que você deveria ler pra entender. Mas agora sim. Como e onde eu leio? Bem, pra quem não sabe. Tem duas formas que eu uso sem ser um site One Piece. Se vocês me entendem. Sei que eu acho meio perigoso. E não vou recomendar aqui algo que eu não tenho garantia de segurança pra vocês. Onde o primeiro é clássico. O site Webtoons. Que tem diversas obras pra vocês lerem. Inclusive a grande maioria das obras que foram recomendadas. Como a do Cardo Graveto, do Engenheiro Civil. O top 1 e 2. Tem no site completinho. É seguro e gratuito. Mas menino, lá tá tudo em inglês. Sim, eu admito. É difícil achar lugares que tenham Manhua de forma segura e traduzida. Então bora pra segunda opção. O próprio YouTube. Sim, aqui tem diversos canais que resumem em português Manhua em que eu super recomendo. Os canais Momo Manhua e Otaku Nelas que tem todas as obras que eu recomendei. E pra você que quiser assistir o bônus, o Down to Earth. O canal do Nazguito resume os capítulos semanalmente pra vocês. Onde todos eles estão no último link na descrição do vídeo. Mas resumindo, esses são meus Manhua preferidos que eu considero melhores que solo leveling. E se você gosta de Manhua, provavelmente também deve ser fã de anime Sekai. Então tá aí na tela o meu vídeo do top 11 melhores Sekais de todos os tempos pra você assistir em seguida. Muito obrigado e bye!